As Novas Aventuras do Chaves Aventuras do Chaves Chaves em Objetos Emprestados Olá! Olá! Seu Jaime, algum problema? Esses meninos, esses meninos se enfiam na minha casa como se fosse deles e pegam todas as minhas coisas como se fosse tudo deles. Quer dizer que os meninos entram na sua casa para roubar? Ah, não. Não, não. Eu não estou dizendo que eles roubam. Porque eles devolvem todas as coisas. Mas eles entram e pegam tudo sem se incomodar em me pedir licença. Sim, eu entendo, sim. Mas olha, o senhor é que tem culpa porque fica dando confiança para eles, é? Eu, por exemplo, nunca deixei esses meninos pegarem nada. É claro. Acho que ninguém nunca pôs a mão em nada da senhora. O que quer dizer com isso? Que a senhora tem tido força de vontade suficiente para não deixar essas crianças abusarem da senhora. Ah, bom. Em compensação comigo, comigo eles fazem o que dá na telha deles. A senhora acredita que um dia desses pegaram a buzina da minha bicicleta? Sim, sim, eu acredito que sim. E eu imagino para que eles devem ter usado. Para tocar na orquestra. Não. Eles a usaram para quebrar nozes. Usaram a buzina da sua bicicleta para quebrar nozes? Isso mesmo que a senhora ouviu. A senhora imagina que eles me devolveram mais estragada que a cara de uma bruxa. Sem ofensa, claro. Com licença. Que coisa. Ai, Xaiminho, que bom te ver. Aqui está. O que é isso? Sua navalha de barbear. Minha navalha de barbear? Mas o que você estava fazendo com ela? Não me diga que você usou ela para raspar os cabelos do milho. Não, Xaiminho, imagina. Eu só usei ela para apontar o meu lápis. Ah, certo. Ai, meu Deus. Eu queria saber quem deu permissão para vocês entrarem na minha casa e pegarem todas as minhas coisas. É que a gente gosta muito, muito do senhor. Tudo bem, filha. Tudo bem. Até já sei. Mas dia menos dia vocês vão vir com uma novidade. Que pegaram emprestada a minha escova de dentes. Mas a gente já devolveu para o senhor. Tudo bem. Vocês, vocês pegaram minha escova de dentes? Só que a gente não usou sua escova de dente para escovar os dentes, não. Nós gostamos do senhor, mas... Não, não, não. Não me diga para que usaram a minha escova de dentes. Ah, ah, Chiquinha. Eu? Faz dias que eu não vejo meu vidro de loção que eu uso depois de fazer a barba. O problema é que esse sim nós quebramos. Vocês, como, como, como quebraram meu vidro de loção? É que o senhor pegou a buzina da bicicleta de volta e não tínhamos com o que quebrar nozes e... Só que, olha, eu nem terminei de quebrar. Eu te mostro. Aqui estão as nozes. Quero uma... Olha, Chiquinha. É melhor você ir. Vá embora antes que eu perca o controle de mim mesmo. Tá, seu Jaime. Ah, meu Deus. Espera, espera. Hoje de manhã, eu não achei em lugar nenhum as minhas gravatas. Suas gravatas? É, é, é. Gravatas, gravatas. Eu tenho duas gravatas que eu uso com meu uniforme de carteiro. Hoje de manhã eu procurei e não achei. Você podia me dizer onde elas estão? Eu emprestei para o Chaves. Para o Chaves? Foi. E por acaso o Chaves usa gravatas? E as duas ao mesmo tempo. Olha. Cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta. Tá bem. Sessenta.